Ela Chegou O cabelo grande de marquinha em silicone O cabelo grande de marquinha em silicone Ó como ela vem pro baile Ó como ela vem pro baile Vem com pouca roupa pra mostrar as tatuagens Vem com pouca roupa pra mostrar as tatuagens Ela ganhou a disputa lá na 17 Agora é duelo do Bubung 10 Do Bubung 10 Do Bubung 10 Do Bubung 10 Eu quero ver qual que mais mexe Ela chegou e eu vi de longe Ela chegou e eu vi de longe O cabelo grande de marquinha em silicone O cabelo grande de marquinha em silicone Ó como ela vem pro baile Ó como ela vem pro baile Vem com pouca roupa pra mostrar as tatuagens Vem com pouca roupa pra mostrar as tatuagens Ela Ela ganhou a disputa lá na 17 Agora é duelo do Bubung 10 Do Bubung 10 Do Bubung 10 Do Bubung 10 Eu quero ver qual que mais mexe